Fala aí pessoal, Zin trazendo mais um vídeo pra vocês e aqui a gente vai explorar o quão Pay to Win é o sistema de talentos e quanto tempo leva pra gente maximizar ele todo, tanto sendo Free to Play quanto Pay to Win. Fica comigo até o final do vídeo pra entender e evitar cair nessas armadilhas de monetização predatórias contra a sua vontade. Porque eu mesmo caio nelas de propósito, né? Esse vídeo, ele é sobre a aba Master, é aqui onde tá o Pay to Win que a gente vai falar e vou mostrar um pouquinho como funciona, tá? Primeiramente, aqui temos três colunas de talentos, uma Protect, Brave e Angry. Elas são muito, muito semelhantes uma com a outra, pouquíssimas diferenças mesmo. Então, quando a gente vai olhar aqui, a gente tem Attack mais 320, Attack aqui também, Attack aqui também. Eles se repetem em todos. Poucos talentos são exclusivos realmente de uma coluna ou de outra. Aqui no Protect, a gente tem uma Skill, assim como na Angry, também tem uma Skill. Essas Skills variam de classe pra classe. Não são muito boas pelo que eu vi, exceto a do Knight. Gostei bastante das Skills do Knight. Enquanto que na do Meio, nós temos essas opções de aumentar o ataque a cada montaria equipada, a defesa a cada montaria equipada, e o ataque também e a defesa a cada asa equipada. Aqui na Brave, a gente ainda tem o meu talento favorito. Além de status base da arma e acessórios, redução em dano PVP. E também você tem essa que eu gostei bastante, é onde eu tô mirando chegar, que quando você sofre dano de outros players, você tem uma chance de recuperar 10% do seu HP máximo. Então, eu quero maximizar isso daqui, provavelmente vai me dar 4,5% de chance no total a cada hit. E você toma muito hit durante uma guerra, por exemplo, então pode ser que isso daqui seja ativado muitas vezes, eu quero testar isso. E aqui eu ainda tenho um segredo do porquê eu escolhi a coluna Brave. Eu tô realmente focando em upar primeiro a minha Attack Speed. Eu já consegui 346 de Attack Speed, esse tá sendo o meu foco. E aqui é onde eu chego mais rápido no Attack Speed. Enquanto aqui eu só preciso de 60 pontos até chegar no Attack Speed, já cheguei inclusive. Nas outras você precisa de 140. E como a gente faz pra upar esses talentos aqui? A gente tem os pontos de talento e diferente do que é esperado, você gasta 2 pontos de talento pra passar um nível aqui. Então quando a gente vê que esse meu HP Up tá level 10, significa que eu gastei 20 pontos. E é aqui que acaba dificultando um pouco mais pra quem é Free to Play. Vamos dar uma olhada aqui na aba do passe. A gente tem um passe que é Free, Common Pass, e um passe Advanced, que é Pay to Win. Então você paga esse passe aqui, acredito que seja 25 ou 30 dólares, ou avançado, e ele acaba dobrando os pontos de talento que você ganha. Então a cada nível que você passa, você ganharia só um ponto de talento. Quando você tem o passe, você passa a ganhar mais um, totalizando dois. Então a cada nível, você ganha dois pontos de talento, pode upar um nível aqui nos seus talentos. Esse passe, ele fica liberado por 30 dias. Você precisa de mil pontos pra passar um nível do passe. Esses pontos, você ganha nas atividades diárias. Quando eu mostro aqui pra vocês, eu tenho 100 pontos aqui. Tenho mais 100 pontos aqui, no de 400, mais 100 no de 300. E assim vai, totalizando 500 pontos. Então por dia, de maneira gratuita, você tem 500 pontos. Ou seja, você precisa de dois dias fazendo as diárias pra conseguir um nível Free to Play. Você precisa então de quatro dias pra conseguir os dois pontos necessários pra passar um nível aqui. Certo? Então são quatro dias Free to Play pra você conseguir um nível. Então presta atenção nisso. Quatro dias. Você tem 30 dias de passe. Se você entrar todos os dias e fizer as diárias todos os dias Free, você chega no level 15, no máximo. Enquanto que se você tivesse comprado o passe, você teria o dobro. Você teria chegado ainda no level 15, porém, teria 15 níveis de talento, ao invés de só 7 níveis e meio. E aqui o jogo tem a parte que é mais sacana, que é adicionar esse XP do passe. Você pode comprar esse XP. Além dos 500 que você ganha diariamente, você pode comprar mais 5 vezes por dia, dentre uma dessas categorias aqui. A primeira, que é a mais barata, te dá só 100 pontos pra cada compra. Então você precisaria comprar 5 vezes pra fazer alguma diferença aqui. Daria 6 mil diamantes pra você ganhar 500 pontos. Isso é meio nível. Então é bem pouquinho, bem fraquinho, ele só... Mas ele ainda dobra o quão rápido você chega comparado com alguém que é 100% Free. Não tá gastando nem diamantes aqui. A segunda opção é 1 dólar. Então você recarregar 5 vezes de 1 dólar, 5 dólares, por 3.500 pontos. Mais os 500 que você ganha diariamente. Então são 4 mil pontos que você acaba ganhando. Aqui chegando a 4 níveis por dia. Se você tiver o passe avançado, são 4 níveis de talentos por dia. E por último, você tem a recarga de 3 dólares. Você pode comprar 5 vezes. Isso totaliza 15 dólares. E você acaba ganhando 11.500 pontos. Somando com os 500 diários, você fica com 12 mil pontos. Vem... avança 12 níveis por dia. Então em um dia você avança 12 níveis. Enquanto que um Free to Play avança meio nível. Mas provavelmente quem avança 12 níveis também comprou o passe avançado aqui. Então ele tá conseguindo 24 pontos. 24 pontos de talento. Olha só. Pra conseguir 24 pontos de talento sendo Free, você precisa de 48 dias. Cada dia eu pando o meio. Então a cada 2 dias um nível. A cada 48 dias, 24 níveis. Vai resetar esse passe do mês. Vai chegar o próximo mês e você vai continuar lá. Pra você chegar no que um Pay to Win faz em 1 dia. Você precisa de 48 dias. Tá vendo a grande diferença já aqui? Então ser Pay to Win aqui te dá 48 vezes mais resultado. Isso em 1 dia. Quando a gente multiplica isso por todos esses talentos e eu fiz o cálculo. Aqui a gente tem 77 skills. Dividida 24, 29, 24 no Angry. Então são 77 no total. 77 vezes 30. Isso dá 2310 níveis de talento no total. Pra você zerar todos os talentos. Vezes 2 pontos de talento que precisa pra cada nível. Então totaliza 4.620 pontos. 4.620 pontos. Pelos cálculos aqui, pessoal. Comprando todos os dias o máximo. E sempre tendo aqui o passe avançado. Você leva 6 meses e meio pra completar. E gasta 3 mil dólares. Porém, essa é a parte aqui mais predatória. Olha só como realmente é inútil ser free to play. Pra se aproveitar desse sistema. Um free to play. Completamente free to play. Fazendo aqui as diárias todos os dias. O cara loga todo dia. E faz as diárias todos os dias. Ele precisa de 25 anos e meio. Pra completar todas as masters dele aqui. Essa daqui, na minha opinião. É uma das técnicas de monetização mais predatórias que eu já vi. Imagina você ter que logar por 25 anos e meio. Todos os dias fazendo todas as diárias. Isso é impossível. Não faz o menor sentido. Tá parecendo Diablo Immortal esse jogo aqui. O que eles estão pensando, cara? 25 anos. Imagina a gente lá com 60 anos de idade. Ainda logando aqui nesse joguinho. Pra fazer as diárias e completar os talentos. Faz sentido. Então aqui, de maneira simples. Pra demonstrar. Eu peguei aqui 5 vezes. Esses 2.300 pontos. E deixei aqui pra gente. Coletei 24 pontos de talento. Eu tô upando o Attack Speed. Então consigo upar aqui mais 12 vezes. Vamos até o nível 18. Cada nível aqui sempre dá 10 mil. Independente do que você escolher. Ele sempre dá 10 mil pontos. Então eu posso colocar aqui. Eu vou maximizar o Attack Speed. Pra alguém alcançar. Pra alguém Free-to-Play chegar aqui onde eu cheguei. Então isso aqui são 4 dias de avanço pagando. Mas Free-to-Play. Isso daqui já equivale a 192 dias de progresso. Então um Free-to-Play que quiser me alcançar. Olha isso. Eu acabei de começar. Se ele quiser me alcançar. Eu tenho que parar agora. E ele tem que logar e fazer todas as diárias por 192 dias. Esse vídeo ele foi muito focado em realmente mostrar pra vocês aqui como tanto faz a ordem que você escolhe. Os talentos são praticamente os mesmos. A ideia realmente é chegar ao máximo deles. O que é bem complicado. Bem difícil. Eu escolhi a coluna aqui Brave pra chegar no Attack Speed primeiro. Coisa que se você não pagar você vai levar mais meio ano pelo menos pra chegar aqui no Attack Speed. E usei esse vídeo aqui também como um desabafo. E quero saber muito a opinião de vocês a respeito da monetização desse jogo. Como que vocês estão lidando com isso. Deixa aqui nos comentários. Eu respondo todos os comentários. E se você está curtindo esse tipo de vídeo informativo. Trazendo até um pouco da minha opinião sobre a monetização do jogo. Trazendo esses cálculos pra vocês. Vamos escancarar quais são as técnicas que esse jogo usa. Se inscreve aqui no meu canal. Pra você não perder esse tipo de conteúdo. Conto muito com vocês. Estou quase chegando aí nos mil inscritos. Falta dois terços do caminho. Mas já avançamos muito desde o começo. E muito rápido. Eu agradeço demais a presença de todo mundo aqui no canal. Agradeço muito o seu view. E fico por aqui. Valeu.